A prostituição nas ruas da cidade de Benin, na Nigéria, muitas vezes tem um sonho, a Europa. Desesperadas para escapar da pobreza, mulheres se iludem com promessas de emprego na Itália e na França. Na realidade, tanto em Palermo quanto em Paris, cada programa vale entre 5 e 10 euros. Talvez chegando à Europa eu possa me casar, ter filhos e uma vida normal, não apenas ir lá para me prostituir, porque não é fácil. A profissão do sexo está o tempo todo entre a vida e a morte. No último ano, mais de 37 mil nigerianas cruzaram o Mediterrâneo a caminho do velho continente. A maioria vem da cidade de Benin e acaba na escravidão sexual levada por traficantes de pessoas. Milagres passou oito anos na Itália como profissional do sexo. Ainda hoje, a mãe de dois filhos sonha em voltar para a Europa e de novo escapar da miséria na terra natal. Muitos nigerianos são ruins. Os mais ricos sabem que os pobres deste país morrem todos os dias por causa da pobreza. Com a economia da Nigéria em crise, o euro enviado para as famílias pode garantir alívio e sonhos. Não considero essas pessoas vítimas ou enganadas. Elas querem ir. Apesar dos riscos, dos aspectos morais, dos valores éticos, essas pessoas querem ir porque sabem que quando voltarem vão ter coisas para mostrar, casas bonitas ou carros chamativos. Ninguém questiona a origem do dinheiro. Vítimas ou não, não dá para negar que as profissionais do sexo nigerianas lutam por uma vida melhor longe da miséria. Seja em casa ou no exterior, a decisão é sempre muito complicada. Obrigada. 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 Obrigada.